Olá meu amigo pescador, bem-vindo a mais uma aventura, companheiro, já estamos, se não me engano, hoje é dia 17 de Dezembro, ou seja, a semana é Natal, e tronco, não, estou chegando a mais uma tentativa desesperada, olha, são agora 10h30 da manhã, estou aqui parado no trânsito, vou fazer este vídeo já por aqui, vou ver se um charme que nos passou para termos que apanhar com tudo. Hoje também não é sol, nem ir apanhar um robalho de dia com este sol, nem, é um bocado de exagero, mas, eu vou me divertir, mas já estou a desculpar, pelo menos não sabe que estamos a apanhar. Já é tarde, 10h30, estamos aqui parados, mas pronto, a manhã hoje também não é muito cedo, vamos na boa, estou com a ideias de ir para um sítio onde nunca lá pesquei, nunca lá pesquei, vou ver se descubro o caminho lá por uma pedra que me pareceu ser fixe, vamos ver, o que é que vai acontecer hoje. Amigo, enganei-me o caminho, estou de fato de vir para este lado, desenganei-me no caminho, tinha distraído, e apesar de outras coisas, o carro está a patinar, não quer sair, vou ter que ligar a tração. Está assim, ele não sai, vamos ligar aqui os cubos. Tração ligada, como se não fosse nada. Vamos embora. Cheguei aqui, não sei bem como é que é, mas já consigo, onde é que é, mas já consigo ver que está ali um pescador. Tanto espaço, ele está mesmo num sítio onde eu estava a pensar e nunca lá fui, queria experimentar hoje, parece que não está bom para lá. Por que é que eu não vou fazer de jeito nenhum mesmo, nunca se faz, ir incomodar a pessoa, não, deixa eu estar na vida dele, vou procurar outro cantinho para buscar. Parece que encontrei aqui um cantinho para eu pescar, nunca pesquei aqui, também, o que é que eu vou fazer agora? Olha aqui, está cheio de pedras soltas aqui, eu vou tirar isto daqui, vou tentar limpar isto mais ou menos para não mandarem as pedras escorregadas aos pés. Quer ver? A ver se eu consigo estar aqui mais em segurança. Não quero que há pedrinhas debaixo dos meus pés ou colarem. Eu não estou muito convencido. Eu não estou muito convencido a pescar aqui, mas ter que subir tudo isto outra vez. Pelo menos não é só subir e tudo isto, é depois procurar outro pesqueiro e voltar a descer para depois voltar a subir. Acho que vou mudar. Não me está a convencer este pesqueiro. Paciência, tenho de esperar mais um bocadinho. Bem, companheiro, mais uma mudança de pesqueiro. Agora, finalmente, assentei o arraial. Opa, não era, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha idealizado. Ah, isto está tudo instalado. Xiiiis. Está aqui tudo muito apertado. Deixa lá ver se não parti nada. Uh, já arrancou um passador. Já saiu. Agora, está pronta para pescar. Me estava a dizer, o pesqueiro não é nada do que eu tinha idealizado para hoje, para este tipo de mar. Mas a pesca é mesmo assim. Este é um desafio muito grande da pesca, é onde a maioria dos pescadores acerta ou menos. É adaptar o pesqueiro ao estado do mar, às condições que temos. Este pesqueiro não corresponde ao programa que eu tinha idealizado, mas considero que está pescável. Já não estou com aquela fé a 100%, mas também não queria andar mais e para a sopa, devemos apanhar peixinho. Tem que pensar, com os passadores-touros-novos nesta cana, que ela já está um pouquinho usada. E verdade se lhe diga, que eu não lhe dou um melhor tratamento. Antes de fazer o engolo, vou fazer aqui uma experiência maluca. Já te mostro. Vou pendurar nisso na cana de boia. Amigo, não faças isso em casa, as canas de boia não são para currir caro. Mas como a minha cana é daquelas mesmo hardcore, à moda antiga, forte e feia, já me acompanha Talvez há mais de 20 anos que eu pesco com esta cana, eu sei que ela aguenta. Como ainda é cedo, para eu começar a pescar, para o que eu quero fazer, vou fazer aqui uma experiência. Sem engolo, eu vou comer um plástico. Vou então agora preparar o meu engolo, preparar as minhas sardinhas. Começamos a pescar, pescar a sardinha. Acompanha, presta muita atenção agora, que eu vou-te ensinar como é que tu vês se a sardinha está boa para a pesca. Pegas na sardinha, no lombinho de sardinha, assim, olha, tiras assim um lombinho. É aquele lombinho, olha, sardinha. Como é que tu sabes se isto está bom para a pesca? Se o peixe vai pegar bem, se a sardinha está boa, se não. Não, 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 não Olha as horas que este Magano se mete a pescar, queres ver, já passa de uma hora, vamos começar a pescar, isto é mesmo a turista. Estou aqui, estou aqui, estou aqui agora. Estou aqui, estou aqui para animar a malta. Estou aqui, estou aqui para animar a malta. Pessoal não vamos esquecer da técnica do Ikijime, o peixinho já sangrou, já não sofre mais. Não consigo fazer nada deste pesqueiro, ora bem, são três e meia, maréia às quatro e meia, ainda vamos mudar de pesqueiro e vamos fazer ali uma horita, a última hora de enxendo, vambora. Uh, novo pesqueiro, nova tentativa, vamos lá ver aqui agora, vamos lá trabalhar mais um bocadinho, vamos lá, novo pesqueiro, novo Lenin. O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que é isto, Manel? É caralho! Fique calma, fique calma que o fio é muito fino. Ai, como não estava a apanhar a peixe ali daquele lado, baixei para o 16. Eu acho que eu aqui apaguei, ferrei o Matateone, eu não apaguei. Ai, isto vai ser uma luta de craças. Vai ser uma luta de craças. Não esperes. Tá, se vêm em um 7. Se vêm em um 7, não sei como é que faço. É um tronco, meu. É um tronco. Mas era 16. Era isso que eu tinha em mente. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Que é o peixinho que eu estava a procurar para o Natal. 0,16, Manel. Ah, estou também de todos os lados. Fio é muito fino. Deve estar quase a vir um 7. A boia está presa na Rebeca. Sentei qualquer coisa a pensar. Acho que a boia passou. Tem que ter calma. 4, vai entrar na Rebeca com o piano 7. Pronto, já foi. Por que é que eu fui pôr um fio por um fio? Caracces. Ah, era o meu tronco. Tinha com o fio 0,16 do outro pesqueiro. Ganancioso. Estava, vou fazer só o lançamento. Se tivesse ajuda. Já foi. E o Natal é para a semana. Eu só agora não parti a ponteira com a tica cana ali. Agora é que eu vou-me dar o estralho, ok? Agora que perdi o peixe. Vou-me dar o estralho. Não acredito, eu ia conseguir. A uma semana de Natal. Não estou a tremer das pernas. Ah, apanhar agora o outro era demais, não era? Com o fio mais grosso. Isto é bizarro. Quero apanhar o tronco de Natal com 0,16. Um pesqueiro alto. Estava tão fraco do outro lado. Estava tão fraco. Eu vim, ah, vou experimentar ali com 0,16. Está tão fraco. Fô, não acredito. Ah, ainda estou a tremer. Não consigo fazer isto. Ah, levou um piercing aquele. Agora, sabes, estou aqui a fazer... A minha cabeça eu só disse, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo. Devia ter trabalhado mais o peixe. Devia ter matado o peixe. E a cabeça agora só pensa, devia, devia, devia. Calculo que saibas como é que é. Não tem como trabalhar um peixe destes, num pesqueiro alto, e assustar o peixe com mar grande, sozinho, e sem forçar o fio. Não tem como. Eu tinha que forçar o fio. Em algum momento. Era um tronco, meu amigo. Não te sei dizer o peso. Não faço ideia o peso, mas era um peixe bem grande, bem grande. Não vamos desistir. Já não chegou a melhor hora. A ideia era mesmo de ir fazer já assim o cair da noite, que agora escurece cedo. Não vamos desistir. Sabes, acredita, não me custa assim tanto perder o peixe. Eu gosto destas aventuras, gosto das lutas. Gosto de tudo isto, não é? O que me custa mesmo é ter o desafio, eu me desafiar a mim próprio a apanhar um tronco de Natal, a pescar de dia, e pescar de dia na minha pesca, não é? E ter o peixe aqui agora, uma semana antes do Natal, eu não o consegui tirar. Mas, até a lavagem dos cestos, é vendima. Vindima. Vamos ver se a Rebeca está preparada. Tem que abrir a Rebeca. E aí, vamos ver se eu já está mais um com o outro. E aí, o que é isso? E aí, o que é isto? O que é isto, meu? E aí, o que é isto? Estou feito! Estou feito! Estou feito! Que que é isto Manoel? Ele tapa atrás daquelas pedras bué 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 bué! Pô-me a um vestido! E agora vem os vestidos como sempre! O que é que é ganho da paixão? Ah não! Está aí está dentro daquilo lá longe! Agora vem isto! E o fio está na terra! Fique até mais calmo agora! Mais calmo! Vamos sobreviver a este set! Vamos sobreviver a este set! Vamos esperar que ele esqueça! Olha ali ao de cima! Que grande tronco! Vai para este tronco! Não acredito que tive outra oportunidade! Para desperdiçar esta! Agora foi ao contrário! Veio o set! Agora vai ter que parar! E para não ficar! Mas darei em mim as vezes! E para não ficar! Para não ficar! Mas este é maior! Quero ir para o menos 5 onde eu perdi o outro Calma, meu amor Mesmo sítio onde eu perdi o outro Está dentro do cesto Está dentro do cesto Carraiz, encheu-os Está no cesto 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 Assumou, primeiro Quero ver Quero ver Khaled Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Ah! Ah! Que legal! Ah! Eu vou fazer isso! Eu não acredito! Ipá, tenho a boca tão seca te imaginas! Iih, que pesado! E ai, matado a bateria! Ah! Eu podia ter perdido este peixe de bioneros diferentes! O peixe é enorme! Peixe é enorme! O peixe é enorme! O peixe é enorme! E ai! Os peixes merecem todo o respeito do mundo, vou armar a cana, um ovo, me vai dar para fiar mais um lançamento, deixar a Rebeca aberta, agora estava a doer as costas da luta. Vamos armar a cana, ver o que é que acontece, aí o filho está todo roçado, roçou-boei naquelas rochas. Vês como é que é a pesca amigo, nunca se desiste, normalmente o que é que os pescadores fariam no meu lugar ficavam a insistir naquele pesqueiro, a insistir, a insistir, pode ser que agora deu a anoitecer, pode ser que deu a virada maré, mas eu sabia que estava a fazer tudo bem, se não estava a sentir peixe ou alguma coisa estava a correr mal e o pesqueiro estava escaldado e eu decidi mudar, não estava a custar daquele pesqueiro, já está feita a pesca, estou mais que satisfeito mas ainda tenho engodo, ainda nem sequer estamos no anoitecer que agora é lá para as 5 da tarde, vou armar isto, mas depois desta luta toda com certeza que os peixes já foram, já estão a milhas, mas já cá estou, tenho engodo feito e tudo, super feliz meu, se queres ver o Manel feliz mete e ele está com um ganho de arroalão. Fogo é que a luta é para ferrá-lo, é para trabalhá-lo, é para incestá-lo, até depois de ele estar dentro do cesto para tirá-lo cá para cima, disto ali encostado às pedras, fogo, até dentro do cesto é difícil, até depois de o peixe estar no cesto é mesmo difícil. Agora melhor do que um tronco de natal são dois troncos de natais, de natais, até agora já não quer saber, ai é tão bom ir pescar agora com o objetivo cumprido, tão bom, agora já não gozam comigo peixinhos, agora já não estou nem aí, quiseres viveis, não quiseres está tudo bem, diz comigo, diz comigo, eu adoro quando um plano dá certo, adoro, olha, acho que este peixe vale um likezinha, o que é que achas, bota ai um like fogo, já vejo que estou aqui a morrer, a trabalhar, ai o meu canário, olha o peixe que eu apanhei meu, olha o peixe que eu apanhei, olha, é maior que o outro, adorava apanhar o rebalto para dar um amigo, adorava, eu tinha um amigo que se apanhasse dois rebalto e dava um, se então era perfeito. antes que fiquemos sem luz, para fechar o vídeo, estou cansado isto, era muito, espero que tenhas gostado deste vídeo, se não queres perder mais vídeos como este, subscreve o canal e ativa o sininho, tens aqui o meu livro em baixo, grátis para ti, tens o meu curso grátis e o meu canal do telegram, onde eu vou assim acabar a pesca, vou já mandar fotos, vou já mandar um áudio para o pessoal, onde nesse grupo do telegram eu falo para o pessoal todos os dias direto e tu só estás a saber do vídeo agora, deste da pesca, depois do vídeo feito, editado e tal, mas no grupo do telegram é em direto, eu quando acontecem as coisas, meto logo lá para o pessoal que acompanha, ok? Tchau!